E aí galerinha, não tem o rato pegar ludo, mas o resto do clã também. Descendo os locais de instalação da bomba, início da rodada. Ele está com o Max aí, ele é uma nova geração aí de prós do clã. Ela joga muito, só que não. O rato joga muito muito. O rato, né? O rato foi declarado já o líder do clã, né? Meu Deus, eu tenho que começar a miar, velho. Miar não, a mirar. Miar. Ah mano, o outro ficou na minha frente, DP. Bomba plantada. Porra, DP foi na minha frente. Oh... General, tá no bom não, velho. Não vou ruxar não, não vou ruxar. Pelo amor de Deus. O ruxo foi azul. Aí, boa. Atrás de vocês. Eita, ruxo. Tá boa, moleque. Uma bomba, porra. Azul, azul. Meu Deus. Porra! Tá miado, tá miado. Lá no doblador, tem dois. Vai, vai, vai. Vai, vai. Porque o tainha é cego, mano. Boa. O tainha é cego, o tainha é cego, o tainha é cego. Vai atrás. Não dá res não. Tempo, tempo, tempo. 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 Eu acho que é um bossarinho aqui, mano. Caiu um bossarinho aqui, mano. Caiu um bossarinho aqui, mano. Caiu um bossarinho aqui, mano. Esse jogo é doidão, caiu um bossarinho aqui, ó. Tem uma Klee aqui, viu? Vou bugar, galera. Que vídeo é minha foto, não? Fui B2, tô chegando agora. Diz ele foge. Não, não vai não, véi. Não vai no janela, não. Eu tava minhado, né? Tem ninguém vigiando a minha esposa. Carai, mano. Feirinha, feirinha, feira, 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 feira. Resta aí ser o... Tem dois feira, tem dois feira. Não resta, não resta, tem dois feira. Buraco do rato. Três feira. Tem três na feira. Tem um janela. Ele voltou, desceu. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Tive aí no inferno! Defendo os locais de instalação da bomba. Muito lag. Início da rodada. Tática deles é a rush, mano. Então, dá pra ver, né? É um. É um de novo, é um de novo, é um de novo. Tem alguém lá em cima, tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima. Não sei por que, mas acho que eles vão virar plant, velho. Eu sempre sinto isso. Se não, eu vou por aqui, velho. Tem que ir embora aí. Não, não vão não. A bomba caiu aqui, ó. Onde eu tô. A bomba caiu aqui, galera. Ah, mas eu preciso subir. Entrou na minha frente. Se pulando. Então, eu queria subir rapidão, mano. Me atrapalhou. Aí, eu pego a bomba. Vai mais, vai mais. Pega a porta aí. Ah, vamos ganar. Aí, cai, ó. Salve, hein. Me atrapalhou. Me atrapalhou. Me atrapalhou. Me atrapalhou. Já tá meado no lixão aqui, ó. Tá se curando. Ele tancou meu HS de fuzil. Tá meado. Vou subir. Ele não vai dar kill, não, mano. Já resi, ó. Tô bem aí, ó. Boa, boa. Eu tentei matar ele, mas ele tancou o HS. Não, tranquilo. Ele estanca tudo. Início da rodada. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pra dois. Vai pra dentro do plantio, eu vou triplicar. Olha minhas costas, Aluna. Já tem janelão. Levei um aqui, ó. Oxe, véi. Ninguém me protegeu, mano. Ninguém. Lançando granada! Vê os dois mais. Tancou o HS e o FDP. Você vem aí, você vem. Pode vim. Vai, DP. Olha aí. Pulou, pulou com o lixão, os dois. Nossa, cara, me deu um HS aqui. Tá dando um HS aqui no lixão. Dando um HS no lixão. Rápido, rápido. Tá dando um HS no lixão. Corre, 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 corre. Tá dando um HS aqui no lixão. Pode vim, lixão. Aí embaixo. Embaixo de vocês, né? Na portinha aí, ó. Aí embaixo. Na portinha azul aí, ó. Meu Deus, mano. Ai, Jesus, lixão. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Isso, eu vou colocar um remode ali. É um buraco. Subiu um. Olha, já tinha aqui, mano. Já tinha, vacilei. Volta esse, volta. Tá no lixão, eu acho. Ah, tá no lixão ali, ó. Ah, não rouba não, Max. Para, mano. Inter inimiga eliminada. Missão cumprida. Ele vai matar o outro que tava correndo aí e pegou no... Prepare a bomba. Como? Início da rodada. Bomba adquirida. Acertei aqui, mas tá doido. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim aqui. Não precisa. Essa foi por pouco. Valeu, cara. Vim comigo, pô. Tô com bomba. Olha aqui. Sobe a bomba comigo, mano. Tô com bomba, mano. Eu fiquei esperando vocês. Tem uma coisa, mas tava dando cover pro médico, achei que ele tá res, né? Mas tem um bocado aí, já. Tem um bocado aí, já. Não correu. Pensei que eu fosse um efeito nessa vez. Bomba plantada. Oxi. Ah mano. Está espantando. Está espantando. É, ela não planta. Perdemos a rodada. A bomba foi desarmada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Um dois, um dois. Inverte. 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 Pode morrer aqui não. Tem cara em cima, tem em cima. Tem... aqui em cima, no camarote. Ó. Coisa azul aí. O que é isso? Ele pulou, ele pulou. Bomba plantada. Aí não fuma errada do cilindro. Já lava! Só tem um médico, só tem um médico. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Puxa um indivíduo. Cara, tudo é bisco. Vou atacar a made. Mineralmente não me restaura assim. Desculpa, mano. Desculpa. Fica base, fica base. Não, cara. Tá bom, eu vou voltar, mano. Saco de arroz. Nessa frente, Max. Tem um. Vem cá, Seiko. Nossa, velho. Vá, oi. Não, tem gente me vigiando aqui, ó. Tem aí, nessa frente. Vem cá, vem cá. Não, bucha feio lá, rapaz. Pelo amor de Deus. E aí? Vem com... Vem dois, vem dois. Não, do Bodó. Do Bodó, tem dois do Bodó. E aí? Valeu. Azul, meu cara, velho. Tá azul ali, ó. Fica azul ali, ó. Somebody will see to rise my dreams. Recall my dreams. Tem alguém aqui? Não, não. Tá, do Bodó e azul. Tá tudo bem, tá tudo bem. Obrigada. Dá pra dar res aqui. Ah não, tá subindo, tá subindo. Valeu mesmo. Ai, ai, ai. Cota, corta, 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 corta o TP. Ai, eu tirei full hit dele, mano. Us your left. Tá rápido. Tá rápido. Tá rápido. Tá pagoada, pô. Sai, 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 sai. Sai daquilo. Vai, vai, pega ele assim. Meu Deus, mano, eu sou muito velho. Tá reta, reta, reta. Reza, 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 meu Deus, vai. Ui, reta rápido. Embaixo, embaixo, não tem. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Every day it is out to our way. E o rato de Vegas B is grand, né? O que é que tava gravando? O Robson? Pepe.